Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV, em parceria com o rei das redes sociais, Rodrigo Risso, da página Friburgo Urgente. A Secretaria de Saúde de Nova Friburgo iniciou nesta segunda-feira a campanha de vacinação contra a poliomielite. A imunização acontece até o dia 31 deste mês, sendo realizada de forma volante, com a divulgação semanal dos postos que estarão aplicando a vacina. A vacinação será para crianças de 0 a 14 anos, até 11 meses e 29 dias, para acerto de caderneta. Crianças de 1 a 4 anos para vacinação indiscriminada contra a poliomielite. E adultos de 20 a 49 anos para vacinação indiscriminada contra o sarampo. Segundo a Subsecretária de Atenção Básica, Ariadna Eringer, além da imunização de segunda a sexta nos postos, o município irá realizar o dia D de vacinação no dia 17 deste mês. Ela ainda reforçou que tanto os menores de 14 anos como os adultos que forem se vacinar devem levar a sua caderneta de vacinação. As unidades básicas de saúde estarão abertas de acordo com o horário de funcionamento das salas de vacina. Na unidade básica de saúde José Cobertino Nogueira, em São Geraldo, a vacinação acontece às terças e quintas-feiras, das 8 às 16 horas. Nas outras unidades, Valdir Costa em Conselheiro, Silvio Henrique Browne no Suspiro e Tunei Caçuga em Olaria, a vacinação acontece de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Nesta semana, estarão vacinando também as unidades de estratégia de saúde familiar, de Campo do Coelho, na terça-feira, das 9 às 15 horas, de Amparo, na quarta, das 9 às 13 horas e de São Pedro da Serra, na quinta, das 9 às 15 horas. Este foi mais um Plantão Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701 e também através do telefone da Nova TV 2522-9058.